Vem aprender do jeitinho que cai na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre o Teorema de Pitot. E se você quiser aprofundar mais sobre esses temas, clica na playlist que vai ter no final dessa videoaula, certo? Primeiro assiste essa videoaula, depois, lá no final, vai ter uma playlist e você assiste. Mas aqui, sem enrolação, vou explicar a vocês o Teorema de Pitot. É difícil? Não é. É bem facinho, ó. Aqui eu vou ter um quadrilátero convexo circunscrível numa circunferência, ou seja, esse quadrilátero aqui está por fora, e esses segmentos, esses lados do quadrilátero, tangenciam, ou seja, toca apenas um ponto aqui na circunferência, certo? Então, a circunferência dentro, o quadrilátero fora. E o que diz o Teorema? Diz o seguinte, que se você somar esse segmento do quadrilátero, AB, esse verde, está vendo? Mais o que está oposto a ele, CD. Então, esse segmento, esse lado, mais esse lado, vai ser igual a esse lado, mais esse outro lado oposto. Então, os lados opostos somados é igual ao outro lado oposto. Está vendo? Então, esse mais esse, está vendo? Esse mais esse é igual a esse mais esse. Fácil demais, não é o Teorema? Vamos ver na prática. Vamos ver um exercíciozinho, que na prática fica melhor. Vamos lá? Então, vamos lá. Aqui na prática, determine a medida do segmento AB na figura. Aqui é a figura, que a gente pode usar o quê? O Teorema de Pitot, que está aqui, o quadrilátero, está vendo? E a circunferência aqui dentro. Então, o mesmo esquema, a gente pode usar o que a gente aprendeu lá. O que foi que a gente aprendeu? Ele quer o segmento AB, certo? Mas AB é 2X mais 1. Quando a gente encontrar o X, fica bem fácil. Como é que a gente encontra o X? Vamos usar o Teorema de Pitot, que diz o seguinte, esse lado AB, que é 2X mais 1, mais esse outro lado, que está oposto. Então, esse lado AB, mais o lado CD, certo? Esse mais esse, vai ser igual a esse lado, mais esse. Facinho de aplicar, né? Esse lado, mais esse. Então, esse mais esse, igual a esse mais esse. Isso vai montar aqui a equação. Então, vou botar 2X mais 1, 2X mais 1, né? Esse lado é 2X mais 1, mais 9, mais 9, é igual a quanto? 12 mais X mais 7, ou X mais 7 mais 12? Vou botar X mais 7. Ó, X mais 7, mais 12, mais 12. Fácil de mais de aplicar, não? Esse mais esse, é igual a esse mais esse. E agora é só resolver essa equaçãozinha, né? Eu vou botar esse X para cá, e quem tem letra para cá, que não tem letra para cá, resolvendo a equação do primeiro grau, né? Então, 2X, ó, esse X vem para cá, menos X, é igual, vou repetir o 7, mais 12, ó, esse mais 1 passa menos 1, tranquilo, né? Essa é a parte. Esse mais 9 passa menos 9, só resolvendo aqui a equação do primeiro grau. Ó, 2X menos X, é X, né? Que é igual, ó, vou fazer aqui a conta. 7 mais 12, dá quanto? 19, 19 menos 1, 18, 18 menos 9, dá 9. Então, X é igual a 9. Cuidado, se for questão de marcar, não vá lá e marque 9 não, certo? Ele pediu o segmento AB. O segmento AB é o quê? Ó, vou botar aqui, ó, segmento 2X, mais 1, é ou não é? Ó, 2X mais 1, o segmento AB. Então, é só a gente substituir aqui, ó, quero saber o segmento AB. AB é 2X mais 1, X é 9, é só substituir, ó, 2X é 2 vezes X, X é 9, mais 1, certo? Então, 2 vezes 9, 18, 18 mais 1, 19, a resposta aqui é 19, o segmento AB. Se gostou aí da dica, se gostou da aula, curta, compartilha, comenta e assista aqui a playlist, certo? Até uma próxima.